Não sei mais o que fazer Agora que o meu gás acabou Acorda Pedrinho, o gás de qualidade É só no Bom Gás A entrega é rápida demais Sei que dá pra você E cê vai ver que bom gás Sem agilidade Então tá esperando o que? Vem logo pra cá Cê pode vir, mas vem agora Não enrola, não demora Pra bom gás já Segurança, qualidade, rapidez, agilidade Na hora que acabar o gás É com Bom Gás, ligou, chegou WhatsApp 3311 8787 ou 98717 0002 Bom Gás, amor em tudo que faz